Meu Deus do céu, você é o filho da puta. Ah, você já tá sem bucho indo na bola 30 vezes, velho. Deixa eu ir na bola, eu tô no jogo, eu tô na bola ainda. Eu deixo ele ir na bola, fica tudo lindo, né? É lógico. Aí eu perdi mais gol, meu Deus do céu. Se você não fosse fome, eu tinha feito gol aqui ainda. Oh my God! Ahn, filho da... O que foi? Era minha, quero ir! Vai, vai, vai lá, tá vendo? Vai lá. Engraçado, me deixa na bola. Não, não saí da bola, como é que você quer? Ele tá fazendo de novo. Não, quando for o passo, você vai. Quando se não for, você não vai. Ah, quer dizer, se a bola for limpa pra mim, eu não posso ir na bola? Se eu estiver indo, não. Você sabe por que disso? Porque quando a bola tá limpa pra mim, você tá indo, sabe o que eu faço? Eu deixo você ir. Mentiroso pra caralho! Eu sei o que eu faço. Então... Ah, que pena. Quer dizer, nossa, que bom! Você tem que confiar! Grande face! Ui, quase. Ui, tá lá. Aí ele caiu no... Vou pra cá, vou pra cá! Vou pra cá, vou pra cá! A vada quebrada! A vada quebrada? A vada é morte da favela? A vada da quebrada! Eu não vou não. Eu fiquei com medo de fazer gol contra. Eu esperava... É foda, tá ligado? Isso eu não tenho como saber se tu ir na bola mais. É só você ficar olhando e esperar. Você fez certo. Meu querido, é tudo muito rápido. Mas você fez certo. Ele ainda não entende, velho. Mas você fez o... Ele não entende. Até quando você faz a coisa certa... Não, mas não, mas não é pra chutar, não é pra chutar. É pra esperar. Eu poderia... Poderia, mas fez bem não fazer porque você estaria dando da bocomite. Você fez o quê? Você fez o certo. Eu poderia... Eu poderia fazer o que é melhor, velho. Tá bom. Você fez o certo. Eu tô falando que eu poderia ter melhorado. Fique tranquilo. Eu tô falando que eu poderia ter melhorado. Falei mais, por ainda. Minha nossa senhora, que gol feio da porra. Ah, esse idiota não me deixa passar. Eu só quero passar, ele me deixa. Ah, porra! Silvio Santos te metendo de lá. Oi! Ah, não, cara. Ah, velho. Esse nome não, velho. Achei que você ia na bola. Tá na volta. Tá na volta, hein. Agora você vai, desgraçado. Eu tava coisando, né? Porra, mas você ficou olhando lá um tempo, mas eu não fui. Eu não fui. Agora que eu fui, você vem, demônio. Olha isso aí que você tá falando, fazendo. Você é do MST. Não, perdão. MSB, movimento dos 100 bolas. Você vê uma bola que não é sua. Você vai pegar. Ah, ele pegou. Toma. Ah, você foi. Nossa, você é do... Ai, chave! Meu garoto. Olha, ele consegue, hein. Ele consegue, hein. Meu Deus, eu tenho fé nele, hein. Se você não der pra sorrir pra mim, eu consigo. Não, mano, era o único passo que dava pra dar, demônio. Você não se posiciona pro único passo que eu posso dar, demônio. Ah, que sabe, eu vou fazer um gol contra. Toma, então. Oh, não. Porra. What a save. Ah, isso que eu escondei. Ah, pelo amor de Deus. Toma. Toma. Capt. o tom mesmo, velho. Foda-se. Ele é safado. What a save. Vai, não bota? Oh, oh, oh. É isso que eu queria. Pergou? Toma, rapaz. É isso que eu queria fazer. Será que ele vai fazer o que eu tô pensando? Oh, oh, oh. Devia. Oh, oh, oh. Mas você foi na parede? Não. Eu não entendi o que esse cara fez. Eu não entendi. Eu não entendi porque que ele subiu na parede. Ele simplesmente foi mais de game. Que isso, mano? Oh, oh. Que isso, cara? Ele largou o bagulho, velho. Opa. Opa. Domino, domino. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Pô, você tem que parar de se atrapalhar toda hora, cara. Pelo amor de Deus. É, se trahar a dizinha. Não, não. Dá o fake e vai matar o de trahar. Porque agora eu vou fazer um gol pra recuperar. Boa. Funciona? Eu vou matar a cabra hoje. É bom que esse daí você sabe que ele sobe na parede quando vai matar ele. Viu? Não. Funciona. Eu não estou suportando mais. Ah, certo. Eu faço igual a pessoa aqui, tá? Eu tô só treinando, cara. Eu não vou trahar a dar. É só um gol. 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 Tchau, tchau.